Olá pessoal, nesse vídeo eu vou dizer para você não assistir fofocas políticas na internet e divulgar esse vídeo que eu vou mostrar aqui porque ele é muito importante. Primeiro eu quero começar com o seguinte, qual é a maior função do Estado? A maior função do Estado é garantir que os pobres continuem pobres. A maior função do Estado é fazer os pobres cada vez mais pobres. Como ele faz isso? De muitas maneiras, cada ato do Estado que você vê no dia a dia tem essa intenção. Claro que com isso ele produz alguns efeitos colaterais que podem até ser positivos, porém a intenção final do Estado é essa. Nesse vídeo eu vou falar sobre questões de carro, por exemplo, sobre a indústria automobilística, sobre propriedade intelectual e sobre consumo. Primeiro o seguinte, propriedade intelectual é um crime que o Estado inventou para manter os pobres na pobreza. Não deveria existir propriedade intelectual. Claro que os segredos industriais, as empresas poderiam continuar tentando proteger, porém, à medida que os produtos fossem colocados no mercado, eles seriam copiados e os produtos seriam cada vez mais acessíveis à população. Quando um produto novo chega, primeiro as pessoas que têm mais dinheiro compram aquele produto, automaticamente, com o passar do tempo, ele vai barateando e os pobres vão tendo acesso e à medida que novos produtos forem chegando, isso vai continuar acontecendo. É assim que a vida de todo mundo melhora economicamente. Agora, o Estado proíbe, o Estado é quem mais dificulta o que eu quero aqui nesse canal. Que mendigos possam andar de Ferrari. Claro, nessa altura ele não seria mais mendigo. Mas o que impede que mendigos possam andar de Ferrari é propriedade intelectual principalmente. Claro que tem outros componentes também associados a isso. Porque se todas as pessoas pudessem colocar em prática as tecnologias para a fabricação desses carros, isso iria se popularizar. Claro, tem a questão da matéria-prima, as pessoas iam comprar à medida que tivesse disponibilizado isso no mundo, à medida que a gente tivesse isso na terra, você poderia pegar essa matéria-prima e colocar isso na produção e as pessoas mais pobres teriam acesso. E outra coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo é sobre consumo. Que a gente vê essa palavra consumo ser estimulada cada vez mais. Se você disser isso para uma pessoa que for bacharel em economia, ela vai falar algo que é contra o que eu vou dizer aqui nesse vídeo. Mas consumo, pessoal, é uma coisa péssima. Você não deve estimular a sua família, por exemplo, a consumir. Vamos supor que tudo que vocês ganharem aí na sua família, vocês começarem a consumir. Compram um tênis por mês, ok? Ao passar de muito tempo, vocês não vão ter nada. Vocês vão ter perdido. Consumo é perda de capital. É você gastar. Você não constrói nada consumindo. Por que o governo gosta de estimular consumo? É óbvio, né, pessoal? Porque assim ele garante que empresas continuem produzindo produtos ruins, continuem tendo altas margens de lucro e a população continua tendo uma vida cada vez mais difícil. Porque a população não vai poupar. A população vai gastar o que ela tiver. E isso é uma forma de você, como eu disse, favorecer as empresas grandes do Brasil a continuarem fabricando produtos ruins para entregar esses produtos a preços altos para as pessoas porque elas têm que consumir como se isso fosse positivo. E a gente vê gente aí, inclusive, querendo pagar a dívida de pessoas por aí, né, pessoas que compraram mal, não pagaram. E agora a população que vai ter que pagar isso... Agora, claro, né, o Banco Central, ele manipula o dinheiro de toda a sociedade. Nós não temos dinheiro aqui no Brasil. Dinheiro aqui no Brasil são dígitos computacionais do Banco Central. Então o governo cria inflação, cria crédito. Crédito, que também é outra coisa muito ruim. Crédito tem que ser uma coisa difícil. Crédito tem que ser para o empreendedor racional, que vai assumir risco. A população não tem que ter acesso a crédito, porque quando ela faz isso, ela aloca mal o capital, perde um monte de coisa. A economia também perde, ok? Então a população tem que poupar para que as pessoas que têm ideias interessantes, têm forma de colocar isso em prática, essas pessoas vão usar o crédito e colocar isso em prática e produzir coisas na economia, entendeu? Então o consumo é péssimo, você não tem que consumir. Quando você consome, você gasta. O que deve acontecer é a produção de bens que gerem outros bens. Investimento em capital fixo, em máquinas e em tecnologia, para que os produtos fiquem cada vez melhores, ok? E se você consumir, você vai manter sempre o mesmo padrão de produção, a mesma qualidade. Você não vai melhorar nada. E isso acontece muito na indústria automobilística. Por que os bens de consumo custam muito mais caro aqui no Brasil do que lá fora? A repórter Heloisa Vilela foi em busca da resposta. O Brasil é o quarto maior mercado consumidor de automóveis do mundo e quinto produtor. Mas em matéria de preços, é o primeiro da lista. Estão caros, estão caros. Estão caros. Estão mais caros aqui do que em outros países, o senhor acha? Sim, com certeza. Argentina, Estados Unidos, é a metade do preço. É isso mesmo. Os carros mais caros do mundo estão aqui, em qualquer concessionária. Comparados com os mesmos modelos vendidos em outros países, o Brasil dispara na frente. Por que os brasileiros pagam mais? Imposto, né? Eu sei que eu fico agora há pouco tempo para a Argentina. É um carro que aqui custa 100 mil reais, lá custa 48. Ela acertou. Os argentinos pagam menos, mas a culpa não é dos impostos. É a história do que se coláculou. O jornalista especializado no mercado de automóveis fez um levantamento detalhado. As montadoras não admitem abertamente, mas estabelecem os preços que acham que os consumidores vão aguentar pagar. Em geral, com uma bela margem de lucro. Até mesmo os carros fabricados aqui no Brasil e despachados para outros países de navio, chegam ao destino final com preços bem mais baixos do que os preços cobrados nas concessionárias brasileiras. Um dos exemplos mais gritantes é o deste carro. Fabricado em Sumaré, interior de São Paulo, ele custa 25.800 reais no México. No Brasil, é vendido por 56.200 reais. Joel se deu ao trabalho de descontar os impostos, no valor de 16.400 reais, a margem de lucro das concessionárias, na faixa de 10%, e ainda assim, a diferença de quase 10 mil reais. O custo de vida no Brasil é muito mais caro que nos outros países. Este outro custa 15.450 dólares nos Estados Unidos, 21.658 na Argentina e 37.636 dólares no Brasil. E este, 32.500 reais no México, 65.700 no México, 65.700 no Brasil. A cobrança de impostos não explica tanta diferença. Mas se o consumidor paga, o preço salgado fica. Uhul! Preço salgado fica. Desenhado e fabricado no Brasil, exportado para mais de 60 países, é o carro mais vendido nos últimos 25 anos. E para facilitar, o governo anunciou redução de impostos, as montadoras se comprometeram a reduzir suas margens de lucro, e o golzinho, que no início de 2012 custava mais de 31 mil reais, agora está saindo por apenas 27.990 reais. Está barato! Você sabe qual o custo anual para se manter um carro como esse? Fazendo uma conta em papel de pão e levando-se em consideração. IPVA, seguro obrigatório, seguro opcional, depreciação, custo de oportunidade, manutenção, croca de pneus a cada dois anos, restacionamento, garagem, combustível, batidas, arranhões, multas. Isso dá, por baixo, 16 mil reais por ano! Não está convencido ainda? Então vamos lá! Essa carroça, quer dizer, o Gol 1.0, o Freed Boy, só é vendido aqui no Brasil, porque só o brasileiro aceita comprar esse lixo. Os modelos exportados possuem motor 1.6, airbag duplo, freios ABS, vidros elétricos e ar-condicionado de fábrica. No Brasil, um carro com essas características sai por mais de 37 mil reais. Mas na Argentina, esse mesmo carro, importado do Brasil, sai por cerca de 22.500 reais. E no México, que é muito mais longe que a Argentina, sai por inacreditáveis 18.500 reais, já incluindo frete e impostos. Não entendeu? Então eu vou repetir. O carro, produzido no Brasil, e vendido por mais de 37 mil reais aos brasileiros, viaja a cerca de 10 mil quilômetros até o México, pagando frete e todos os impostos de importação, e mesmo assim é vendido lá por 18.500 reais. Metade do preço praticado no Brasil. Ficou triste? Calma! Porque é agora que vai piorar. Retirando seu valor do frete para o México, o Gol 1.6 poderia ser facilmente vendido aos brasileiros por 15.500 reais. E o governo continua...